É possível cancelar o meu RMC devendo o cartão consignado? Me responda se possível. Deus o abençoe grandemente. E essa foi justamente a mensagem da Iva Alves. Iva Alves, estou aqui respondendo a sua mensagem, a mensagem que você deixou na live. Gente, vamos lá. É possível cancelar o RMC? Gente, a questão da possibilidade de cancelamento do RMC é por meio de uma ação judicial. Eu vou explicar agora nesse vídeo como que a gente faz isso, como que acontece isso. Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada para você que está aqui me acompanhando. Deus abençoe muito você. Para quem não me conhece, me chamo Rafael Batista. Sou advogado especialista em dar soluções para débitos e dívidas bancárias na luta por você contra os abusos dos bancos. Vamos lá. Iva Alves, você colocou. Bom dia, doutor Rafael. Excelente dia para você. Excelente dia, tarde, noite, excelente madrugada. É possível cancelar meu RMC devendo o cartão? Me responda, por favor, se possível. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe muito você. Vamos lá, Iva. Gente, o cartão RMC, o procedimento ele é judicial. Então, para se cancelar o cartão RMC, é um procedimento judicial. Lá naquele procedimento nós temos que provar que vocês, como a grande maioria, ou quase 100% de vocês, queriam apenas um empréstimo e foi vendido um cartão de crédito. Ou seja, vocês queriam um empréstimo. O que venderam para vocês, gente? Um cartão de crédito. Um empréstimo? Tem fim? Um cartão de crédito? Não, porque você fica no rotativo eterno. Há quem diga, reza a lenda, que você, depois de 84 meses, terminaria de pagar. Reza a lenda isso, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, não peguei até hoje de milhares casos nenhum que aconteceu isso. Então, a questão de dever o cartão, tá, Iva Alves? Vamos lá. Dever o cartão é algo difícil para você. Por quê? Ele desconta todos os meses lá no seu benefício. Então, se desconta todos os meses no seu benefício, com certeza você não vai estar devendo. Em raras exceções, tá, Iva? Mas se você hoje, por algum motivo, tá, sim, devendo, você estar com o cartão em dia ou devendo, para a gente tanto faz, não faz sentido nenhum. Ou seja, você estar com o cartão em dia ou devendo, para a gente é indiferente. Podemos, sim, com certeza, entrar com o seu processo. O que eu te recomendo? Que a senhora chame aqui no primeiro comentário, ok? Fica sempre assim, quer falar comigo agora? Clica lá, a senhora já é direcionada aqui para o nosso atendimento. E o pessoal vai dar andamento no seu caso. Vai pegar qual que é a sua história? Como que aconteceu essa contratação? O que te falaram? Como falaram? O que te falaram que era? O que te falaram que não era? E a gente pega, justamente, essas informações e a partir daí, a partir daí, a gente dá andamento no seu caso, no seu processo. Eu vi que a senhora aqui não é membro do nosso canal. Se possível, torne-se membro. Torne-se membro do nosso canal o mais rápido possível, sabendo que tem diversos benefícios aos membros. E, Valves, então, você está com o cartão atrasado ou você está com o cartão no dia? Tanto faz, tanto faz, tá? Pode ficar à vontade, pode ficar totalmente tranquila que a senhora atrasada ou em dia nós podemos trabalhar sim no seu caso. E eu respondo sim. Olha que interessante. Muita gente, às vezes, se equivoca ao dizer que, se equivoca ao dizer que, ah, o doutor Rafael só responde os membros, dá atenção só aos membros. Não, gente, tá certo que eu vou repetir sempre mais de uma vez. Os membros, sim, têm prioridade no meu canal por prestigiar todo, todo, todo esse trabalho. Todo tem, prestigiar todo esse trabalho. Então, o que eu falo para a senhora é o seguinte, torne-se membro, se possível. A senhora não é membro e, mesmo assim, me responda, por favor, se possível. É possível, sim. Claro que eu tenho aqui, gente, se brincar, umas 300 perguntas para responder. Mas, com a graça de Deus, eu sempre estou aqui observando as lives, observando os comentários, vendo o que ficou para trás e o que ficou para trás com o maior prazer, carinho e atenção. Eu sempre volto aqui e respondo sim. Então, Iva Alves, fique à vontade, fique à vontade para nos contratar e, sim, estou aqui te respondendo. E Deus abençoe muito você, grandemente. Gente, se inscreva no meu canal, ative todas as notificações, porque assim como eu vim aqui e respondi a pergunta da Iva Alves, talvez a próxima pergunta pode ser a sua também. Até mais, com Deus, tchau, tchau.